Olá, Alfa! Seja bem-vindo! Esse é mais um episódio de Teste Alfa e hoje eu vou falar da marca NECLHEAD. Vamos embora! Exatamente, Alfa! Esse é mais um episódio da série Teste Alfa e se você não conhece, essa é uma série onde a cada episódio eu apresento uma marca de produtos. Voltados para o segmento masculino, cuidados para barba, cabelo, bigode. Eu sempre falo da marca, apresento sua linha principal de produtos e faço um teste no valendo. Uma semana usando os produtos e ao final eu faço aqui uma avaliação de o que eu achei, meus prós e contras. E hoje a bola da vez é a marca NECLHEAD, uma marca irada que eu conheço há bastante tempo e a gente vai falar dela agora. E a NECLHEAD é uma marca criada e fabricada em Curitiba. Ela nasceu na união de dois caras que sonhavam em ter uma marca de produtos para barba, cabelo e bigode 100% brasileira, mas mantendo o padrão internacional de produtos desse segmento. E depois de quase dois anos de pesquisa eles chegaram a fórmula perfeita do que seria o carro-chefe da marca, que é a pomada para cabelo com fixação forte e a base d'água que supera muita marca gringa no mercado. E hoje é uma marca que é presente em várias barbearias espalhadas pelo Brasil. Depois da pomada vieram os outros produtos, que é o shampoo, o condicionador e o óleo para barba. A pegada da marca é muito bacana, ela tem uma coisa meio vintage, inspirada nas culturas das décadas de 50 e 70, com os rótulos escritos à mão e tudo mais. Cara, sensacional, acho muito bacana a identidade visual da marca. E esse aqui que vocês estão vendo é o kit principal da marca, ele contém o shampoo para barba, o condicionador para barba, a pomada para cabelo e o óleo para barba. E são eles que vão entrar nesse teste Alfa da vez. Então como é de praxe, eu vou passar uma semana usando os produtos e volto aqui para dizer o que eu achei. Cara, para mim vai ser uma semana, mas para você alguns segundos, então segura aí que eu volto já já. Fala Alfa, de volta aqui. Como prometido, eu passei uma semana testando os produtos da marca Knucklehead. E eu vou te falar, cara, resultado excelente. Cara, os produtos são realmente top. Então eu vou falar um a um deles aqui. O primeiro produto que eu vou falar é a pomada para cabelo, que é o carro-chefe da marca. Bom, eu usei essa pomada aqui, eu já falei que eu sempre uso a pomada no cabelo, eu não saio de casa sem uma pomada, tá? Essa pomada aqui, ela é muito fácil de passar, tá? Tá até, tá vendo aqui que tá bastante usado? Ela não é aquela pomada muito dura, nem é mole demais. Você passou um pouquinho no dedo, esfregou na mão, passou no cabelo rapidinho. Ela é fácil de passar, ela tem um cheiro muito agradável. Não é aquela pomada que tem um cheiro muito forte, tá? Aquela coisa, pô, brigando com o seu perfume ou algo assim. Não, ela tem um cheiro muito agradável. Ela dura o dia inteiro, então assim, uma pomada que você passa de manhã, você vai voltar para casa à noite, cara, ela vai estar ainda do jeito que você passou. Então assim, ela tem uma fixação forte, como promete. Então assim, a fixação dela realmente é forte, muito boa. E o bacana é que, como ela é a base d'água, depois quando você vai tomar seu banho, vai passar a mão no cabelo assim, ela vai sair muito fácil, né? Você não precisa passar shampoo ou condicionador para tirar ela do cabelo. Cara, se esfregou rapidinho com a mão mesmo ali, água, ele vai sair. Então isso é uma vantagem, cara, a pomada é excelente. Pequena quantidade, você passou no cabelo, modelou ali, ele vai ficar do jeito que você quer e vai durar o dia inteiro. Cara, pomada excelente, aprovada. O próximo produto que eu vou falar é o shampoo para barba, que é esse cara aqui, tá? Eu gostei muito dele, a consistência dele é muito boa, tá? Não é aquele shampoo líquido demais, nem grosso demais. Ele é translúcido, tá? Mas quando você passa, ele tem um leve mentolado, né? Uma coisa intensa demais, tá? Ele dá aquele mentolado que dá uma sensação de refrescância. Eu achei bem bacana. Porém, ele tem limpeza profunda. Então, cara, você passa ali, ele faz uma espuma boa. Você já tem a sensação de que realmente você já está com a barba bem limpa. Gostei bastante, dá um mentoladozinho bacana, bem de leve e deixou a barba bem limpa. E, cara, com pouca quantidade, você já consegue lavar a sua barba e, porra, deixar ela no esquema. Então, sim, rende bastante isso aqui. O próximo item é o condicionador para barba. Eu já falei aqui no canal, cara, são poucas as marcas que trabalham com condicionador para barba. A Knucklehead é uma delas. Cara, e esse condicionador aqui é top demais. Ele é um condicionador bem denso, tá? Ele é bem grosso. Até para tirar aqui do frasco é um pouquinho difícil. Mas ele não tem perfume nenhum. E, cara, deixa a barba completamente hidratada. Aquele condicionador bem cremoso que você passa, você sente que a barba já está deslizando, que a barba já está macia. Eu costumo passar um condicionador e deixar uns 5 minutos enquanto eu termino de me saboar e tudo mais. Depois eu enxago. Cara, e quando você enxágua a barba, cara, você já sente que ela não está mais aquela coisa seca, dura, né? Agarrando. Gente, que ela está deslizando, que ela está macia. Cara, passou o pente depois, cara, totalmente desembaraçado. Gostei bastante, cara. Bem discreto. Não tem perfume. Fácil de aplicar, cara. E a barba fica mega hidratada. Cara, excelente demais. E por último eu vou falar do óleo para barba. E eu deixei esse cara aqui por último de propósito. Por quê? Cara, sem pilha nenhuma. Isso aqui é um dos produtos mais incríveis que eu já usei para barba. De verdade. Cara, ele mudou completamente o que eu conhecia sobre óleo para barba. Inclusive eu já falei aqui no canal que eu prefiro usar balme a óleo de barba. Porque geralmente o balme é aquela coisa mais seca, né? Você passa ali, ele dá aquela absorvida já. Não fica tão melecado quanto o óleo. Mas isso aqui é completamente diferente, cara. Diferente de tudo que eu já usei. Cara, eu fiquei amarradaço usando a semana inteira esse cara aqui. Por quê? O que que acontece? Cara, esse cara aqui, esse óleo, ele é bem denso, tá? E porém ele é fácil de aplicar. Você espirra algumas vezes ali, esfrega na mão e aplica na barba. Mas o interessante, cara, é que depois que você aplica, se você usar a quantidade correta, óbvio, tá? Se aplicou na barba ali, passou, você olha para a sua mão, cara. A sua mão não está aquela coisa melecada, sabe? Que às vezes fica até difícil de sair quando você lava a mão, inclusive com sabão. Não, cara. Às vezes você passa ele, você esfrega na barba. Quando você vai ver, a sua mão está seca. Você passa uma água ali só para constar, tá? Mas a sua mão não fica melecada, o que eu achei sensacional, tá? Ele tem um leve aroma de coco no fundo, assim, bem suave. O que eu achei incrível, assim, não é aquela coisa forte demais, mas é um cheiro muito agradável. Eu gostei muito. Cara, ele deixa a sua barba extremamente hidratada e brilhosa. Então, assim, achei sensacional, cara. O fato dele não deixar a sua mão melecada, deixar tudo melecado, sabe? Ele é super simples de passar, tem um cheiro super agradável e dura o dia inteiro. Então, assim, inclusive, cara, com pouca quantidade você consegue hidratar a sua barba, sabe? E ela fica ali o dia inteiro com aquilo. Cara, incrível esse óleo aqui. Se você estiver procurando um óleo bacana para usar na barba, cara, super recomendo aqui esse da Knucklehead. São 30 ml. Isso aqui, cara, dura bastante. Esse foi mais um teste alfa com os produtos da marca Knucklehead, tá? Se você curtiu, eu vou deixar aqui embaixo os links para a marca, tá? O link para o site, para a loja deles, caso você queira comprar, tá? O link para as redes sociais deles. Então, dá uma olhadinha lá. Cara, super recomendo os produtos dos caras. Bom, se curtiu esse vídeo, dá aquele like bacana. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, cara. Dá essa moral para o seu amigo aqui e aproveita para seguir o Manual do Macho Alfa no Instagram. Lá, que eu estou sempre postando coisa nova. Tem sempre novidade por lá. Vai ser o maior prazer conversar com você por lá. Beleza? Isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.